Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à disciplina de Métodos e Técnicas de Estudo. Meu nome é Sandro Rolac, serei o docente dessa disciplina. É importante também conhecer um pouco do docente. Sou atuante como docente no Departamento de Administração da Unicentro. Tenho a graduação em Administração, assim como pós-graduações em Recursos Humanos, Lean Manufacturing e Executivo Júnior. Fiz mestrado profissional em Administração pela própria Unicentro, com ênfase em Estratégia. Para tantos, vamos começar explorando um pouquinho mais os conhecimentos que nós vamos nos ater durante todo esse período da disciplina. Para tanto, temos como objetivo primário conhecer um pouquinho do universo da universidade, assim como quais são as suas atividades de atuação. Não só isso, para que entendamos qual é o nosso papel enquanto docente e enquanto discente. Assim como, vamos entendendo com o passar da disciplina, que a universidade e atuar nela, remete-nos, nos leva ao quê? A diversos atos. E um dos mais importantes atos é o ato de estudar. Para tanto, vamos nos dedicar em entender o estudo na universidade, que é distinto de outros tipos de ensino, de leitura e de processo enquanto capacidade e habilidade. Da mesma forma, vamos mergulhar em entender como acontece o processo de aprendizagem a partir de leitura, e assim como entendendo quais são as técnicas de leitura que nós podemos aplicar em cada momento do nosso aprendizado. A nossa disciplina, ela será dividida em dois autos estudos. O primeiro, o qual contemplará a universidade, o conhecimento sobre o ato de estudar, assim como os processos de leitura e as suas técnicas para a nossa prática no dia a dia. Já o segundo momento da nossa disciplina, ele vai nos direcionar a entender mecanismos que nos façam não só sabermos como arquivar aquilo que nós temos de documental ou de leitura, mas principalmente que esse ato de arquivar também se transforme num processo de estudo avançado. E para isso, nós teremos três modelos distintos de fichamento. Dando continuidade, vamos mergulhar ainda mais no entendimento das principais normas que regem a elaboração de trabalhos acadêmicos, segundo as normas da BNT, assim como as normas da nossa instituição, a Unicentro. E por fim, claro que não menos importante, trataremos sobre o processo de plágio. Assim como a sua não incidência e, no caso, quais são as suas tipologias em si. Convido a todos que, a partir de agora, se atenham a todas as atividades, seja ela colaborativa ou baseada em pesquisa, pois cada uma delas representa uma oportunidade em busca desse conhecimento que relatei anteriormente. Coloco-me à disposição de todos, a partir do fórum de dúvida, que ficará na aba Ajuda no Moodle. Bom estudo a todos! Ajuda no Moodle.